Que Deus abençoe queridos irmãos, que Deus abençoe povo de Deus, aqui estamos mais um dia da grande campanha Campanha revelada por Jesus que traz o tema Deus ainda realiza sonhos Não sei qual é o sonho que você tem, mas eu já sei qual é a vitória que Deus vai entregar para você através desta campanha Através desta oração que nós iremos fazer agora apresentando a sua vida nas mãos de Deus Deus abençoe a vida de cada um que está orando todos os dias comigo, buscando a face do Senhor enquanto se pode achar Já gostaria que você compartilhasse, enviasse para o maior número de pessoas que você possa enviar Para que outras vidas possam ser, ei, agraciada pelo poder do nosso Deus Nada e ninguém poderá impedir a mão de Deus agir na sua casa, na sua vida por intermédio da oração A oração de um justo pode muito em seus efeitos Creia somente e verás a glória de Deus manifestando o seu poder através da oração Vamos falar com Deus? Você daí ou daqui juntos neste momento Vamos entrar neste propósito, clamar a Deus, pedir para que Deus venha trazer o milagre para a sua vida E eu tenho certeza que o Senhor Jesus neste momento, Ele vai realizar os teus sonhos Não sei qual é o teu sonho, mas eu já sei o que Deus vai fazer em prol da sua vida É a Bíblia que nos ensina que nesta peleja não tereis que pelejar Deus pelejará por vós e vós calareis Crê, crê somente, então prepare para ver a mão de Deus agindo em prol da sua vida Vamos falar com Deus através da oração Você daí, eu daqui juntos neste propósito único Vamos clamar a Deus, vamos pedir para que Deus possa manifestar o seu poder A sua graça e a sua unção sobre a nossa vida Chegou o momento de falar com Deus através da oração Maravilhoso e eterno soberano Deus Aqui estou na tua presença, meu Pai Clamando com milhares e milhares de vidas, meu Deus, que estão, Senhor Ó meu Deus, orando juntamente comigo Invocando teu nome, meu Pai Enquanto está perto Meu Deus, nada e ninguém poderá impedir, Senhor A tuas mãos é poderosa para trazer a resposta que vem do céu Responde, meu Deus, agora A nossa oração que estamos fazendo Neste momento, meu Pai, é tão especial, Senhor Ó meu Deus, o Senhor pode trazer a resposta para os teus servos O Senhor pode trazer a resposta para as tuas servas Que estão orando juntamente comigo Meu Deus, responde agora A nossa oração que nós estamos apresentando ao Senhor Meu Pai, é meu Deus, nada e ninguém poderá impedir É as tuas mãos estendidas, Senhor Ó meu Deus, o Senhor responde O nosso clamor neste dia de hoje O Senhor responde, meu Pai O clamor da tua igreja Neste dia chamado hoje, meu Pai Venha mover, meu Deus, as tuas mãos poderosas Que atua, meu Pai, de dia e de noite, meu Deus, no lar desta pessoa Meu Deus, quantas vidas derramando lágrimas E mais lágrimas perante ti Ó meu Deus, é uma guerra que eles estão enfrentando É uma luta que eles estão enfrentando, meu Pai Por causa dos sonhos Mas agora, neste momento tão especial Eu entro na tua presença, meu Pai Eu acredito, meu Deus, que haverá uma resposta vinda do céu Para a vida dos teus servos que estão orando Para a vida das tuas servas que estão clamando Meu Pai, meu Deus, uma resposta do céu Eu creio que o Senhor já está trazendo Meu Deus, nada e ninguém poderá impedir, Senhor Meu Deus, é a manifestação do teu poder É a tua graça, meu Pai É a tua unção sendo derramada Agora na vida deste povo, meu Pai Meu Deus, quantas vidas que não suporta mais viver A vida que está vivendo Estão chorando e orando, meu Pai Estão clamando, Senhor Estão buscando a tua face Enquanto se pode achar Venha, meu Deus, acalmar A tempestade, meu Pai, agora Para a vida deste homem, meu Pai Na vida desta mulher, meu Deus Existe uma saída, meu Pai E a saída, meu Deus, se chama Jesus de Nazaré Oh, meu Deus, como diz a tua palavra Tudo que pedires a Deus Crendo, o Senhor nos concederia Eu acredito, meu Pai Que neste momento, meu Deus O Senhor já está, meu Pai Com as suas mãos estendidas Oh, meu Deus, eu creio Que o Senhor, meu Deus É Deus que faz coisas grandes acontecer Oh, meu Deus, através desta oração A oração que move A tuas mãos que nós estamos fazendo agora Meu Deus, faz maravilhas Acontecer na casa desta mulher Faz maravilhas acontecer Na casa deste homem, meu Pai Meu Deus, quantas vidas Que estão neste momento, meu Pai Desesperada, chorando Angustiada, meu Pai Meu Deus, tem algo atrapalhando A vida desta pessoa Tem algo levando esta pessoa a viver Ao desespero, meu Pai Mas agora nesta oração Eu creio, meu Deus Que o Senhor já está com as suas mãos Oh, meu Pai Estendida para trazer a cura Estendida para trazer A restauração e a libertação Eu creio que o Senhor já está Com as tuas mãos estendidas, meu Pai Para jogar por terra, meu Deus Todo levante do inimigo Meu Deus, este povo vai conhecer Que o Senhor é Deus Que faz O Senhor é Deus Que não perde a guerra O Senhor é Deus Que não perde a batalha Meu Deus, eu oro, Senhor Apresentando vidas Que eu não conheço Eu oro por vidas, meu Pai Que estão hospitalizadas, meu Deus Desenganada pelos médicos Mas não foi desenganada pelo Senhor Oh, meu Deus O Senhor foi Criancinha, meu Pai O Senhor sabe como Transformar a dor do que chora O Senhor sabe como transformar A dor, meu Pai Meu Deus, desta pessoa Que está se lamentando Ela está gritando, meu Pai Ela está clamando, Senhor Ela está invocando o teu nome Porque ela acredita na resposta do Senhor Ela acredita, meu Pai Que o Senhor é Deus Que não perde a guerra O Senhor é Deus Que não perde a batalha O Senhor é Deus Que vence os desafios da vida, meu Pai Tu és Deus Que honra, meu Pai Aquele que clama Aquele que pede Aquele que invoca, meu Pai Eu já estou vendo, meu Deus Esse povo invocando o teu nome, Senhor E alcançando a grande bênção Meu Deus, responde agora, Senhor A nossa humilde oração Que nós estamos fazendo Ao Senhor neste momento Oh, meu Deus É uma oração sincera É uma oração, meu Pai Que nós cremos, meu Deus Na mudança Que vai acontecer na vida Daquele que clama Na vida daquele que pede, meu Pai Meu Deus, tudo o que pedires A Deus crendo O Senhor nos concederia Então venha conceder, meu Pai Esta bênção gigantesca Para a vida deste homem Para a vida desta mulher, meu Pai Que ora juntamente comigo Que clama juntamente comigo Que invoca juntamente comigo, meu Pai Meu Deus, são almas sedentas São almas aflitas São almas desesperadas, meu Pai São almas, meu Deus Que não suportam mais A vida que está vivendo E estão clamando cheio de fé Oh, Deus Que honra Oh, Deus Que realiza Realiza o milagre Da noite para o dia Meu Deus Conceda esta bênção agora Conceda este milagre agora, meu Pai Meu Deus Esta família Que está orando juntamente comigo Olha aí, meu Deus Quantas pessoas Que estão aflitos neste momento Meu Deus Desesperado neste momento A espera da cura, Senhor Tu és o Deus que cura Tu és o Deus que transforma Tu és o Deus que liberta Tu és o Deus que abre os céus, meu Pai E traz uma resposta para os Teus servos Para as Tuas servas que estão orando Traz, meu Deus, agora Para a vida de cada um, meu Pai Que está orando neste momento Que está clamando neste momento, meu Pai Que está invocando o Senhor E é de coração aberto Meu Deus e meu Pai Eu não conheço, mas o Senhor conhece O Senhor sabe, meu Pai Meu Deus, qual é o propósito Que esta pessoa está Te clamando O Senhor sabe do propósito Que esta pessoa, meu Pai Está apresentando nas Tuas mãos agora O Senhor sabe do propósito, meu Pai É um propósito único, Senhor Meu Deus, a Tua palavra que nos diz Clamas a mim E responder-te, meu Deus, responde agora Senhor, responde, meu Pai Trazendo o alívio para a alma do cansado Responde, meu Deus, agora Trazendo a transformação para esta vida E é por completo, meu Pai Meu Deus, faz grandes coisas acontecerem Faz, meu Pai Meu Deus, é da noite para o dia Que esta mamãe vai testemunhar Que o livramento chegou, meu Pai Livra, meu Deus, esta pessoa das garras do inimigo Livra, meu Deus, das hostes malignas E maléficas, meu Pai Nos levantem do inferno Livra, meu Deus, das setas malignas Meu Deus, conceda a Sua bênção Conceda o Seu milagre, meu Pai Para a vida de cada um que está orando Para a vida de cada um que está clamando, meu Pai Fortaleça, meu Deus, agora Os Teus servos que estão orando As Tuas servas que estão orando Que estão doentes Debilitados, meu Pai Meu Deus, mas estão crendo Que o Senhor vai trazer resposta Traz, meu Deus, uma resposta do céu Meu Deus, esta mamãe que pede para o filho Este papai que pede para o filho, meu Pai Meu Deus, o sonho deste homem É trabalhar nesta empresa multinacional Eu creio, meu Deus, que o Senhor Neste momento já está, meu Pai Abrindo, meu Deus, portas Aonde não há portas Realiza, meu Deus, os sonhos Dos Teus servos Realiza, meu Deus, os sonhos Das Tuas servas que estão Neste momento orando Juntamente comigo Realiza, meu Deus, agora Através desta oração Através desta intercessão, meu Pai Através deste clamor, meu Deus, agora Neste momento, Senhor, tão especial Que nós entramos na Tua presença Suplicamos de coração aberto, meu Pai Crendo, meu Deus, que nada E ninguém poderá impedir Traz a cura, Senhor Traz a resposta, meu Pai Traz o alívio para a alma do cansado Traz, meu Deus, agora Para cada um que está intercedendo Orando, chorando Ó, meu Pai, suplicando de coração aberto Meu Deus, o Senhor pelejará por nós Peleja por cada um, meu Pai Meu Deus, as Tuas mãos estendidas Já estão, Senhor Como diz a Tua palavra Que operando Deus Quem impedirás Ninguém pode impedir O operado Senhor, meu Pai Ninguém pode impedir O trabalhado Senhor Ninguém pode impedir, meu Pai A resposta que virá do Senhor Meu Deus, neste momento de oração Eu creio, meu Pai Que o Senhor fará as Tuas maravilhas acontecer Faz da noite para o dia, meu Pai Meu Deus, são vidas que estão chorando São vidas que estão orando São vidas que estão clamando São vidas que estão suplicando, meu Pai Meu Deus, e é de coração aberto Meu Deus, a peleja está travada Mas a vitória é certa Abre os céus e honra os Teus servos Abre os céus, meu Pai E honra as Tuas servas, meu Pai Meu Deus, que estão orando comigo Neste momento de oração Meu Deus, joga por terra Os impedimentos de Satanás Os levantes de Satanás, meu Pai Joga por terra agora E traz uma resposta do céu Joga por terra agora, meu Pai E traz um alívio, Senhor Para a vida dos Teus servos Para a vida das Tuas servas Que estão orando juntamente comigo Meu Deus, responde agora Confirma a Tua bênção Confirma o Teu milagre Confirma a Tua cura Traz a resposta para cada um É o que eu te peço e te agradeço agora Em nome do Pai E do Espírito Santo de Deus Amém E amém, Senhor Jesus Glória a Deus Glória a Jesus Aí está a oração, queridos irmãos Que move as mãos de Deus Seja agraciada agora Por esta oração Lembre-se Deus realiza sonhos Eu não sei qual é o Teu sonho Mas Deus vai realizar Para você, meu querido irmão Compreender Que Deus, quando Ele vem para fazer Homem nenhum pode impedir E neste momento Eu já pude contemplar O braço forte do meu Deus Entrando em ação E trazendo resposta para a sua vida Então compartilhe Envie aos Teus amigos Envie para os Teus conhecidos Para todas as pessoas Que você conhece Porque eu tenho certeza Que nesta oração O inimigo já caiu por terra E a resposta já chegou A vitória tão desejada Deus já trouxe para a sua vida Agora não temas Crê somente E verás a glória de Deus Se manifestar Na sua vida E na vida da sua família Que Deus te abençoe Que Deus guarde a sua vida Deixe o seu like Compartilhe Envie aos Teus amigos Que eu espero vocês Daqui a pouquinho No horário das 22 horas Para mais uma oração A oração daqueles Que habitam No esconderijo Do Altíssimo